O Tiaguinho era casado com a Fernanda Souza, né? O Tiaguinho que a gente até falou dele agora há pouco, falando que o Belo, pode ser que ele vire um Tiaguinho. Só que aí, eles tiveram aquela separação, que todo mundo ficou um pouquinho triste, porque todo mundo adorava os dois como um casal e por aí vai. Só que o cara apareceu com aliança e na mão, que é o de noivado. Eu, na verdade, fiquei pensando que aquela Fernanda é tão geminiana, eles são tão públicos, que acho que eles iriam contar. Por que o cara, será que não era um anel normal? Me tira uma dúvida, porque é o seguinte, a aliança, o anel, não sei se quando a gente está fazendo o vídeo, se dá uma espelhada. Se não der uma espelhada, a mão é à esquerda, ou seja, que seria a mão do casamento, não é? É, essa mão aqui que eu estou, à esquerda, é a do casamento e quando o cara te pede em casamento, noivada, é nessa aqui. E eu posso te falar como bom escorpiano investigativo, porque eu fui olhar a aliança deles de casamento e fui olhar o print do vídeo. Parece muito a mesma aliança. A assessoria dele, em resposta à jornalista Fábio Oliveira, negou que fosse uma aliança de casamento, que eles não voltaram e ele continua solteiro. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria dele, também não obtivemos resposta até o horário do programa. Até o programa começar, nesse momento, a assessoria não respondeu. Então, segundo a assessoria dele, não é a aliança de casamento. Ele continua solteiro e o fato é que isso, esse vídeo que foi postado pelo Rodriguinho, que era dos travessos, esse vídeo gerou ali nos fãs do casal... Uma expectativa. Uma expectativa. E que pode ser, eu não duvido de nada, porque eu já vi tanta gente falando que ia voltar e não voltou, que não ia voltar e que voltou. Isso aí está rolando, é super babado na internet. Eles já foram vistos juntos, já falaram que são amigos. Voltamos. E aí, a gente falou tanto do Tiaguinho antes de ir para o break, agora você confere esse vídeo que foi postado aí pelo Rodriguinho, onde o Tiaguinho aparece com um anel, uma espécie de aliança. Olha só. Solta o vídeo aí. Tchau, tchau, tchau. Gente, é uma aliança de casamento. Não sei, esse cara adora usar aliança, se ele esqueceu, foi mal e ficou com ela no dia, mas não dá para negar, exatamente o que o Frank já tinha falado ali, que ele ainda conferiu. Vamos ver daqui a pouco cenas dos próximos capítulos.